Bem vindos reunidos aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua visita, espero que gostem das nossas previsões, que vote sempre, estamos em outubro de 2019, vamos saber como será a primeira quinzena de outubro para vocês aí no amor, então vamos lá, vamos lá, muita energia positiva, primeira semana, segunda semana, saiu a carta do buquê, e a carta aqui da árvore, primeira semana aí Leonino saiu a carta do buquê, no amor, então fala assim que vocês estão vendo um momento de muita alegria, você Leonino em casal, muita paz e amor na vida de vocês aí, e outra coisa, é tanta felicidade, tanta alegria, que vocês vão ver também sonhos e projetos de vocês realizados aí, viu, nessa primeira semana de outubro, segunda semana a carta, a carta aqui da árvore, fala de raízes fortes, firmes, então principalmente o laço familiar, nessa segunda semana, está havendo um momento de muito amor, de muita alegria, né, e muito amor, assim, muito união familiar também, viu, né, é um momento também de realizações para vocês aí, também, né, muitas felicidades, vamos saber aqui trabalho, energia positiva, primeira semana, segunda semana, é a carta da raposa, e a carta da criança, primeira semana, Leonino saiu no trabalho, primeira semana de outubro, essa é a carta da raposa, essa representa uma carta de alerta, né, que diz para você aí no seu trabalho, cuidado com pessoas próximas, tentando afetar a sua energia, né, a sua força aí, né, mas é o seguinte, nesse momento está com muita força, muita vitalidade, produzindo muito o seu trabalho, então você vai tirar isso de letra, viu, se você está muito forte, é só uma carta de alerta, segunda semana, a carta da criança representa, nesse sentido que eu falei aqui, vocês estão vivendo um momento de muita felicidade no seu trabalho, você está onde você gosta, você quer trabalhar, né, então você está produzindo mais, podendo vir aí, quem sabe aí, né, essa mudança de função, e também resultados, assim, aumentos salariais aí, né, então podendo estar entrando dinheiro na vida de vocês aí, nessa segunda semana de outubro, viu, ganhos extras, saúde, energia positiva, primeira semana, segunda semana, segunda semana, essa é a carta do caixão, e a carta aqui da chave, primeira semana aqui na saúde, a carta do caixão é a carta poderosa, ela fala de renovação de ciclo, é a fada de renascimento, principalmente você, Leonino, que está numa fase sensativa da sua saúde, você está resumindo sua força aí, nessa primeira semana de outubro, então, votando com muita força, muita saúde, muita vitalidade, viu, tanto que aqui, esse momento aqui, a carta da chave, ela fala que você vai estar no controle da sua saúde, então você vai estar muito disposto, e também aí, né, buscando alternativas aí, para assinar se o seu corpo está te dando, e você saber lidar mais com isso, né, buscando as alternativas para manter uma qualidade sempre boa da sua saúde, então você está aprendendo a se cuidar mais aí, né, ok, aproveita aí sempre de boa dieta, de meditação, exercício, é bom, viu, aqui da segunda quinzena, vamos saber como é que será o amor para vocês, vamos lá, muita energia positiva, terceira semana, quarta semana, saiu a carta aqui da cobra, e a carta aqui da cegonha, a carta da cobra, né, aqui a gente fala na área do amor, né, Leonino, você em casal aí, cuidado aí nessa terceira semana de outubro, com pessoas próximas, tentando aí afetar o relacionamento de vocês, viu, mas é o seguinte, muito amor, vocês estão no momento, vão tirar isso de letra, viu, mas é uma carta de alerta aí nessa terceira semana de outubro, viu, no amor, quarta semana finalizando aí para vocês, outubro, no amor, Leonino, saiu a carta da cegonha, representa fertilidade, então você, Leonino e casal aí, planejando gravidez, ó, quarta semana aí de outubro, mas caso não haja um planejamento, é bom se prevenir, viu, ok, ela fala também que vocês estão vivendo um momento de muita felicidade, de realizações aí do casal, tanto no amor, e também em projetos de vocês aí, viu, trabalho, energia positiva, terceira semana, quarta semana, saiu a carta aqui da lua, e a carta, a carta da cruz, né, a carta da lua aqui, ela representa coisas ocultas e não ser veladas, boas ou ruins, né, a gente está falando do Leonino para você no trabalho, né, é relação incerteza, segurança suas aí no trabalho, né, mas são coisas assim que tendem a ser revelações que você tende a aprender com isso, em relação às seguranças que você está no seu trabalho, né, então é um momento também de aprendizado na sua vida, apesar de um pouco difícil aí, né, dessas revelações, né, mas que você vai crescer com isso, tanto que aqui na quarta semana finalizando outubro, essa é a carta da cruz, ela fala sucesso, vitória, conquista à vista, então aqui você já vai ver esse projeto seu, então você vai ver a sua realização, e também podendo entrar dinheiro para você aqui, né, uma fase de sucesso para você, até vindo aí dinheiro extra para você, então no Leonino, nessa quarta semana de outubro, ok? Saúde! Veja positiva, terceira semana, quarta semana, saiu a carta aqui dos pássaros e a carta da âncora, duas cartas excelentes para você, viu, Leonino, na saúde, terceira semana, a carta dos pássaros, você está muito comunicativo, muito, vivendo momentos de alegria, né, também rodeado de pessoas amigas, companheiras, então sua energia espiritual está muito ativa aí, e isso com certeza reflete aí no seu lado também, o lado espiritual reflete na toda a alma, todo o seu corpo, mente, né, então excelente saúde para você, tanto que saiu aqui finalizando a carta da âncora, ela fala sempre de solidez, firmeza, então é um momento realmente que sua saúde está muito equilibrada mentalmente, fisicamente, né, ó, fechando aí terceira com essa semana de outubro, muita saúde, né, então aproveite, sempre que você está nesse momento de muita disposição, muita saúde, mantenha ela com boa alimentação, com dietas, e também com exercício, ok? Gostou do nosso vídeo aí, das previsões, deixa o like, é novo no canal, se inscreva, ativa o sininho aí, Leolino, porque toda vez que tiver assunto relacionado ao seu signo, Leolino, nosso canal no YouTube, vai notificar você, muito obrigado, volte-se.